Olá, eu sou a Tia Lu e hoje eu separei para fazer junto com vocês dois rostinhos, um rostinho de menino e um rostinho de menina. Eu já cortei as minhas peças e os materiais que nós vamos usar hoje eu já deixei aqui, o EVA comum, estes olhos aqui e a cola instantânea. Os moldes que eu criei para o trabalho de hoje são estes aqui, aqui olha, é a cabeça, aqui são as orelhas e o nariz. Eu vou usar para o menino e para a menina, tá? Agora o cabelo eu deixei aqui, olha, nesta outra folha, porque aqui eu fiz o cabelo do menino, este daqui é o cabelo da menina, tá? A franja e a parte de trás do cabelo da menina é este daqui. Eu vou montar primeiro o rostinho da menina, então aqui no cabelo, olha, vocês podem usar do jeito que está ou então vocês vão poder fazer como eu, tá? Eu vou pegar a lapiseira e aqui, olha, está sem o grafite e com esta parte eu vou fazer algumas marcas, tá? No cabelo fica bem bacana. Ou então vocês podem fazer também com um palito de madeira ou até mesmo com lápis de cor, tá? Aqui neste cabelo eu vou fazer apenas as marcas, eu não vou passar o giz pastel e nem lápis de cor. Então eu vou fazer e depois eu vou aproximar para mostrar a vocês. Olha aqui como eu estou fazendo, é... eu passo a ponta da lapiseira, tá? Eu passo bem forte, porém tem que ter atenção para não rasgar o nosso EVA, tá? Eu não estou passando aqui, olha, porque esta parte aqui eu vou tampar, tá? Então vai ficar aparecendo só um pouco deste lado e agora eu vou fazer a mesma coisa neste outro aqui, tá? Agora que vocês já entenderam, eu vou continuar e volto daqui a pouquinho. Aqui nesta parte da franja também eu vou fazer estes riscos, tá? E aí Gente, vocês não vão acreditar, eu falei, né? Para tomar cuidado para não estragar a peça e eu estraguei aquela peça que eu estava fazendo, mas eu risquei outra e ficou bem bacana, olha. Eu não sei se vocês vão conseguir ver direito, tá? A peça é preta, né? Então fica muito difícil, mas eu estou vendo aqui e ela ficou bem bacana. Agora eu vou posicionar aqui... Primeiro, né? Eu coloquei esta parte de trás do cabelo. Agora eu vou colocar esta peça aqui, olha. Aqui são as orelhas, tá? Eu fiz apenas uma peça porque eu acho mais fácil. Quando eu vou fazer peças pequenas, quando tem jeito, eu prefiro fazer deste jeito aqui, tá? Uma peça única. Agora eu vou colocar aqui, olha, esta parte do rostinho. Eu vou colocar aqui e aí, né, nós precisamos colocar no lugar certinho as orelhas, tá? E depois eu vou vir, né, e colar a franja aqui, olha, deste jeito. E por final, nós vamos colocar um acabamento aqui no cabelo dela, tá? Então, eu já vou colar primeiro esta parte das orelhas e depois eu vou posicionar esta outra aqui do rosto, tá? Eu estou usando a cola instantânea, mas pode colar com a cola quente também. Agora eu vou posicionar aqui o rostinho. Aqui. Eu quero que ele fique deste jeito, então eu já vou colar. Esta parte da franja, eu vou colocar aqui, olha, ela vai ficar assim no rostinho mesmo. Mas aqui eu vou levantar um pouquinho, tá? Porque o acabamento vai ficar mais bonito deste jeito. E eu vou levantar também, porque o olhinho que eu escolhi para colocar aqui, ele é grande. Então, eu vou precisar de espaço aqui nesta parte, tá? Aqui eu já posso colar. Esses daqui são os olhos, tá? Que eu vou usar aqui, olha, eu vou colocar, né, para a gente medir o espaço direitinho. Eu não vou fazer a sobrancelha, porque a franja vai estar tampando. Mas eu vou deixar este espaço aqui para desenhar a boca e o nariz, tá? Então, eu já posso colar os olhos neste lugar ali que eu coloquei. Para o nariz, vocês vão poder desenhar, tá? Se quiser, ou vocês vão poder fazer como eu. Eu aqui, olha, eu vou até deixar no molde, tá? Para vocês, este modelo aqui de nariz. Ele pode ser colado, tá? Deste jeito que ele está aqui. Ou então, eu vou dar uma outra dica, que é aquecer, tá? Na prancha. Eu vou pegar a minha prancha aqui... Aqui, olha, ele já está ficando com outro formato, tá vendo? Ele fica meio altinho, olha. O nariz ficou assim, olha. Eu vou virar aqui. Dá para perceber, né? Aqui, olha, ficou assim mais fundo, olha. Então, eu acho que fica legal, tá? Aqui, eu vou colocar um pouco de cola para estar colando ele aqui deste jeito. Eu não vou fazer aqui a sobrancelha, né? Porque a franja, ela vai estar tampando. Agora, eu vou fazer o desenho da boca, tá? E vou fazer também, com giz pastel, uma manchinha vermelha aqui no rosto, tá? Para ficar, assim, ainda mais bonita a nossa menina. Para riscar a boca, eu vou usar este lápis de cor, tá? Marrom. Então, é importante, tá? Que a ponta esteja bem fina. Agora, eu vou fazer aqui, olha. Eu vou fazer também uma marquinha aqui, olha, no olho. Eu poderia ter feito antes, tá? Mas, como eu não fiz, Eu vou fazer agora. Este lápis de cor que eu estou usando é um lápis de cor comum, tá? Porém, a qualidade dele é boa. Então, a tinta dele sai com muita facilidade, tá? Se eu quiser escurecer mais estes traços, É apenas molhar um pouquinho a ponta do lápis, Que vai ficar mais escuro. Aqui, eu vou fazer algumas pintinhas, tá? Para poder fazer um acabamento ainda mais legal. Tá? Para finalizar aqui, essas pintinhas, Eu vou molhar um pouco meu lápis, tá? Aí, vocês vão entender o que eu havia falado antes. Dá para perceber a diferença, né? Aqui, eu molhei a ponta do lápis, Neste lado aqui, não, olha. Olha. Eu vou fazer também, aqui nas orelhas, Algumas marquinhas, tá? Tá? Eu espero que vocês estejam gostando deste projeto que eu criei para vocês, tá? E se vocês estiverem gostando, deixem para mim o like. Quem ainda não é inscrito em nosso canal, Se inscreva, porque a sua inscrição é, para mim, O maior incentivo para o desenvolvimento de novos projetos. Deixe aí nos comentários, tá? Outras ideias para a gente desenvolver novos trabalhos. Então, agora eu vou montar o menino, tá? Mas antes, eu vou passar aqui, olha, Um pouquinho do giz pastel, tá? Que eu disse que iria passar. Eu vou usar este vermelho aqui. Vou colocar um pouquinho no meu dedo, tá? E vou colocar ali no rostinho da menina. Eu estava me esquecendo, olha aqui. Eu fiz estes lacinhos aqui. No canal tem também, tá? O molde e tem o passo a passo. Vale a pena conferir. Mas estes daqui eu fiz para colocar no cabelo dela, tá? Colocar aqui, olha, deste lado, né? E deste outro lado. Eu vou passar um pouquinho de cola e vou colocar ali. E vou também, com lápis de cor preto, Fazer aqui os cílios, tá? Que eu não fiz, mas eu vou fazer agora. Essa menina está aí muito bonita, né? Eu vou fazer aqui, olha, apenas dois riscos, tá? Vou fazer aqui. Eu estou usando o lápis preto. Vou fazer dois risquinhos, um próximo do outro. Gente, aqui a Tia Lu deixa as ideias, né? Mas vocês vão colocar aí do jeitinho que vocês gostam mais, tá? Eu coloquei aqui estes olhos. Às vezes vocês vão achar que está grande. Então, coloquem um menor, tá? Eu gostei assim. Ela está assim, uma graça, tá? Ficou com o resultado que eu já esperava. E agora nós vamos fazer o menino. Aqui estão as peças para a gente montar o menino, tá? Esta daqui é a parte da orelha, né? Que eu disse. Então, eu não fiz o cabelo a partir de trás para o menino. Nós vamos colocar aqui apenas a franja, tá? Eu vou posicionar a cabeça, tá? Vamos ver aqui como vai ficar, né? Tá? Eu já gostei, tá? Vai ficar assim nessa posição. Agora eu vou colar. O cabelo também eu vou ter que colocar assim um pouco mais para cima porque eu preciso, né, do espaço para colocar aqui o olho já que eu escolhi este tamanho de olho aqui. Eu vou colar aqui o cabelo. Eu não passei... Gente, eu não passei aqui o lápis que eu disse que iria passar. Então, eu vou passar agora, tá? Antes de colar. Se eu já tivesse colado também iria dar certo. Porém, passar aqui, olha, na mesa, né? Fica mais firme e assim é melhor. Eu vou passar o mesmo lápis que eu usei para fazer estes acabamentos aqui, tá? Eu estou passando o lápis dessa vez é porque vocês podem assim perceber, né? Que dá certo passar igual eu fiz aqui com a ponta da lapiseira sem o grafite e também vai dar certo eu usar o lápis, tá? Aí vocês vão ter essas opções aí para trabalhar. Então, aqui eu vou passar mais vezes. Agora eu vou molhar a pontinha do lápis, tá? E vou passar aqui porque assim vai realçar mais estes riscos que eu dei, tá? Agora eu vou posicionar o cabelo e já vou colar, tá? Eu vou deixar o cabelo assim um pouco mais para cima também porque o olho que eu vou colocar, né? É igual a esse, como eu já disse. Então, eu já vou colar aqui deste jeito. Eu passei o lápis de cor aqui, olha, nos riscos que eu fiz. Aí ficou assim deste jeito. E agora eu vou passar um pouco do giz pastel, tá? Eu vou pegar o branco e vou passar aqui, olha, para dar assim um efeito bem bacana também. Eu gosto muito de usar o giz pastel, mas quem não tem, tá? Não precisa de usar, não precisa de se preocupar com isso não. Porque mesmo sem a gente passar o giz pastel, também fica legal, tá? Mas aqui, né, como eu tenho, eu vou passar para mostrar a vocês, olha. Olha. Agora eu vou espalhar aqui com o dedo, tá? Vai ficar mais bonito ainda. O cabelo já ficou pronto. Agora eu vou colocar os olhos, tá? E nós vamos colar. E nós vamos colar aqui com o dedo. O nariz aqui é a mesma coisa que a bananquinha, tá? A gente pode apenas usar deste jeito e colar aqui, olha. Ou então aquecer na prancha, tá? Esse daqui eu vou aquecer também. É só colocar, né, na prancha e esperar que ele vai ficar com a forma que eu quero, olha. Já está ficando, ó. Ele já ficou do jeito que eu preciso, agora eu já vou passar a cola e vou colar ele aqui. Eu já colei os olhos e colei também o nariz. Agora eu vou fazer, né, a boca. Eu vou usar também o lápis de cor marrom, tá? Eu estou usando o mesmo lápis que eu usei aqui na menina. Eu vou fazer a boca um pouco de lado, então eu vou puxar daqui até próximo ao nariz. Aqui no olho eu vou fazer igual eu fiz aqui na menina, tá? Eu passo o lápis mais vezes pra ficar assim mais forte, tá? Pra realçar mais a cor. Mas se não quiser, né, pode fazer essas marquinhas até mesmo com palito. Aí vai ficar, né, apenas o risquinho sem estar colorido por dentro. Aí vocês é que vão saber como fica melhor, tá? Com o lápis preto eu vou fazer as sobrancelhas, porque aqui, olha, a franja, né, ela não está tampando, então vai dar, né, para ver aqui, ó. Olhem que rostinho maravilhoso, né? Aqui eu vou fazer também aquele acabamento nas orelhas, tá? Eu vou usar o mesmo lápis que eu fiz a boca. Eu não havia feito o contorno aqui, olha, no rostinho, tá? Mas eu vou fazer agora com o giz pastel. Eu vou pegar o giz pastel marrom, tá? Nessa peça bege eu vou usar esse tom de marrom, tá? Pra poder realçar. Nessa outra eu vou usar esse outro tom aqui, olha, também para poder realçar, né? Então, aqui eu peguei uma cor mais clara e para esse eu vou usar uma cor mais escura. Esse acabamento aqui, olha, vocês podem fazer antes de colar, tá? Antes de colar as outras peças no rostinho. Mas, eu não fiz antes, né? Vou mostrar que dá para fazer agora. Tá? Espalhar aqui, olha, colocando a peça na mesa é melhor, tá? Mas, eu aproximei aqui porque eu quero que vocês entendam o que eu estou fazendo, tá? Eu vou passar aqui também nas orelhas. Vejam o nosso menino. Aqui, gente, no nariz, antes de aquecer, vocês podem também contornar, tá? Com o giz pastel e depois aquecer. Aí, ele vai ficar, né? Com a borda aqui, olha, mais escura e também fica legal, tá? Agora, eu vou passar o giz aqui, olha, na menina, tá? Vou passar o mais claro, né? Como eu disse. Aqui. Aqui no canal, tá? Tem um vídeo onde eu ensino a usar o giz pastel, tá? Eu vou deixar para vocês aí. Aqui no rostinho dele também eu vou passar um pouquinho, tá? Do giz pastel vermelho, igual eu passei na menina. Esses modelinhos de rostinhos que eu deixei aqui, olha, eu confeccionei no último vídeo, tá? Tem aí o passo a passo e também tem os moldes aí para vocês. Vale a pena conferir, tá? Nós temos aqui mais um projeto concluído. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu fiz, né? Como eu falo sempre, com muito carinho. E aqui, olha, vocês vão poder modificar, colocar os detalhes do jeitinho que vocês gostam, né? Aqui é apenas a ideia da Tia Lu. Eu gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito em nosso canal, que se inscreva, tá? Ative as notificações, assim vocês vão saber sempre quando novos vídeos são lançados. E também, né, se vocês gostaram deste vídeo, deixe para mim o like, tá? Porque o like de vocês é muito importante para o desenvolvimento de nosso canal. Eu, aqui, agradeço a cada um de vocês que ficaram comigo até no finalzinho deste vídeo. Muito obrigada, fiquem com Deus e até o próximo! Até o próximo!